Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. E estão fazendo um curso sobre eleições americanas e política internacional de graça. Bom, o vídeo de hoje é, na verdade, uma divulgação de uma iniciativa do LAP, o Laboratório de Política Internacional, que vai ofertar um curso sobre as eleições norte-americanas e que vai acontecer nos próximos dias 25 de outubro e 1º de novembro. As inscrições vão até o dia 24, eu vou deixar todas as informações aqui na descrição desse vídeo. Mas o mais legal de tudo é que quem é inscrito aqui no canal do Sorrilha vai concorrer a uma bolsa para fazer esse curso, ó, na faixa, de graça, isso mesmo. O curso do LAP sobre eleições norte-americanas tem 100% da minha recomendação. São professoras incríveis com formação na área, com passagem de pós-graduação nos Estados Unidos, enfim, pessoas altamente qualificadas num projeto seríssimo sobre política internacional e que eu totalmente recomendo. Então, para explicar como é que funciona o curso e como é que você faz para concorrer a essa bolsa, eu convidei a Clarissa Forner para explicar como é que vai funcionar. Então, bora saber um pouco mais sobre o curso e como faz para ganhar essa bolsa? Olá, Clarissa! Tudo bem? Seja bem-vinda de volta ao meu canal. Você que é oficialmente, reconhecidamente, a internacionalista oficial do canal do Sorrilha. Tudo bem com você? Tudo bom, Sorrilha? Tudo bem, pessoal? Um prazer enorme, uma honra voltar com essa qualificação. Eu falei para o Sorrilha que eu ia colocar até no meu látice, né? Porque não é todo dia que a gente ganha uma qualificação, uma honraria dessas. Realmente, fico muito lisonjeada de ser a internacionalista oficial do canal do Sorrilha. Imagina! A honra é minha poder contar com uma professora de alto gabarito, qualificação, fez um doutorado direto, foi para os Estados Unidos com bolsa. Enfim, a gente aqui no canal só tem a ganhar com as suas participações. Aliás, foram três participações, essa é a quarta. Mas hoje, a Clarissa veio aqui com um presente para quem acompanha o canal do Sorrilha. Ela, conjuntamente com o Laboratório de Política Internacional, o LAP, vão organizar um curso sobre eleições norte-americanas e quem é inscrito no canal do Sorrilha poderá fazer esse curso na faixa. Depois eu vou explicar como é que vai ser isso. Mas então, Clarissa, explica aqui para a gente como é que funciona esse curso. O que é o LAP? Vamos começar por aí. O que é o LAP? Bom, antes eu queria agradecer, Sorrilha, pelo espaço, como sempre. É sempre muito legal voltar aqui para as nossas discussões. E hoje, essa aparição para uma hashtag publi, que nem a gente brincou. Bom, o LAP, na verdade, o Laboratório de Política Internacional, é um projeto que começou há mais ou menos dois anos. Ele é um coletivo de pesquisadores e pesquisadoras, todos da área de relações internacionais. E acho que ele surge muito de uma demanda, né? Que a gente que está em sala de aula, às vezes sente, né? Que é aquela percepção de que a sala de aula nem sempre dá tempo e espaço para a gente discutir do que a gente gostaria, né? Então, essa iniciativa, ela partiu um pouco desse anseio de expandir esses espaços, expandir essa interlocução com os nossos públicos e discutir temas sobre os quais a gente tem se debruçado das nossas pesquisas, sobre os quais a gente se interessa. E agora, evidentemente, não podia ser diferente com as eleições dos Estados Unidos. Então, a gente está propondo esse curso que vai acontecer, na verdade, em duas aulas. Vai ser uma versão meio pocket, né? Mas a ideia é ser uma espécie de esquenta mesmo para as eleições. E não à toa o curso já vai acontecer bem ali na boca do gol. Ele vai acontecer nos dias 25 de outubro e no dia 1º de novembro. São duas noites de sexta-feira, né? Então, vai ser um sextou um pouquinho diferente, ali das seis até as oito. O curso é totalmente síncrono e totalmente online. Vai ser ministrado por mim e pela professora Bárbara Mota, da Federal de Sergipe. Enfim, a Bárbara, assim como eu, também tem se debruçado aí, né? Sobre os temas de política externa dos Estados Unidos, política doméstica. E a ideia é a gente discutir um pouco de como funciona o sistema eleitoral dos Estados Unidos, né? Falar também um pouco das perspectivas para as eleições, dentro daquilo que a gente consegue alcançar. Pensar também um pouco em quais são as agendas do Trump e da Câmara para a política doméstica e para a política externa. E, no limite, também olhar no que isso tudo pode impactar para o Brasil, para a América Latina, né? Que também a gente está sempre olhando para os Estados Unidos para pensar o que acontece por aqui, né? No fim do dia, acho que essa é a proposta. E, de fato, a gente quer muito contar com a presença dos ouvintes, né? Dos participantes, do pessoal que acompanha o canal do Sorrilha. Que eu vivo dizendo, assim, para mim é o maior canal de história dos Estados Unidos, do Brasil e do mundo. Então, assim, a gente não podia passar por esse curso sem fazer essa presença. E, evidentemente, também contar com a participação de vocês. Para quem, eventualmente, quiser se inscrever, né? A gente pode, não sei se a gente consegue deixar o link, eventualmente, né? Mas, nas redes do LAP, vocês conseguem encontrar tudo certinho, né? Os valores, como é que funciona e tudo mais. E tem, né? Como o Sorrilha já anunciou, um presente especial aí dedicado aos ouvintes do canal. Que aí eu deixo para você explicar, Sorrilha, como vai funcionar o esquema. É isso mesmo. E aí vocês já perceberam, olha só que legal. Então, além de compreender como é que funciona direitinho o sistema eleitoral americano. Que é, de fato, bastante peculiar, né? E exótico. Principalmente para nós, que estamos acostumados com eleição direta aqui no Brasil. Vocês ganham ainda uma interpretação de como isso impacta no cenário internacional. Conhecendo um pouco mais das agendas de cada um dos candidatos. E também como isso reflete no Brasil. Afinal de contas, as duas professoras são especialistas em relações internacionais. Agora, para você, então, ganhar uma bolsa para fazer esse curso na faixa, né? Um mimo dado pelo LAP. Você tem que deixar um comentário aqui nesse vídeo. Nesse vídeo que você está assistindo. Você vai deixar um comentário falando. Eu quero essa bolsa, eu quero participar, eu quero fazer esse curso. Qualquer coisa. Deixa lá esse comentário. Que aí depois, na próxima live que vai acontecer aqui no canal, no dia 21 de outubro. Eu vou fazer um sorteio do ganhador ou da ganhadora. Eu vou deixar aqui também, na descrição do vídeo, link para que vocês possam fazer a inscrição. Vocês sigam o LAP lá no Instagram, conheçam melhor o trabalho deles. Enfim, todas as informações necessárias estarão aqui na descrição do vídeo. Beleza? Ó, vai ser muito legal esse curso. Eu confesso que quando eu vi, eu falei assim, nossa, queria fazer esse curso também, hein? Queria fazer... Quer dizer, a gente tem que fazer um próximo com colaboração com o canal do Sorrilha. A gente faz um mashup. Ah, com certeza. Já está marcado aqui. O compromisso está... Como que é? Está lançado? Desafio aceito, né? Está no canal da internet já, Sorrilha. Agora não tem mais jeito. E também aproveitar para dizer, né? Convidar o pessoal agora no dia 18, essa sexta-feira. Não sei exatamente quando o vídeo vai ao ar, mas na sexta-feira, dia 18 de outubro, a partir das 6 horas, eu e a Bárbara vamos estar num webinário, né? A gente vai fazer aí um webinário gratuito. Enfim, tem certificados emitidos também, né? Para quem precisa ganhar horas complementares e coisas do tipo. Para falar um pouquinho, né? Já olhar para os últimos acontecimentos até agora da eleição. E também já contar um pouquinho como é que vai ser o curso, como é que vai funcionar para quem tiver interesse. Então, a gente aguarda vocês lá com certeza. Olha só que legal, ainda tem certificado. Para quem tem que cumprir horas acadêmicas lá, as ACC's. Para quem tem que se formar esse ano, está correndo atrás de certificado. Aí tem oportunidade. Porque você pode assistir o canal Sorrilha, mas o canal Sorrilha não te dá certificado. E aí você assiste lá o webinário com o pessoal do LARP e você tem garantido um certificado também. Então, eu vou deixar todas as informações para que vocês saibam como participar do webinário, como faz para se inscrever no curso, como é que faz para ganhar a bolsa. Enfim, todas as informações aqui na descrição. Clarice, obrigadão, viu? Eu que agradeço. Sorrilha, aguardo vocês lá, hein, pessoal. A gente se encontra tanto no webinário quanto depois também no curso. Um abração. Então, você já sabe, deixa um comentário nesse vídeo aqui para concorrer a uma bolsa. E no próximo dia 21, segunda-feira que vem, eu apareço aqui na minha live para sortear quem foi o vencedor ou a vencedora da bolsa para esse curso. Certinho? Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. See ya!